Muito feliz nessa prática, ele também joga bem com a bala nos pés, com um tiro pra fazer o interesse no pés. Snyder! Ele não... Está terminado o primeiro tempo, Roblete vai ter um geral sobre o jogo até agora. Não jogou a pele com o futebol, olha só, jogou um jogo, um lance, pra tentar variar pra conseguir manter a porta. Treino, o placar em 2 a 1. E o palado que o povo souido, vai ser rei do céu da batir, está piu igual a pra cá. Rodrigues. Obrigado.